Então vamos a questão 2. O que diz o enunciado? Mário fez um investimento de 5 mil reais em ações no início do ano 2019. Um ano depois, as ações subiram 10%. No segundo ano de investimento, as ações subiram 5% em relação ao ano anterior. Para o início de 2022, quando seus investimentos completam 4 anos, ele projeta uma perda de 8% em relação ao ano anterior. Se isto acontecer, quanto Mário terá de investimento em ações? Então vamos a resolução do problema. Existe uma fórmula geral em que diz que o valor final para este tipo de problema que envolve aumentos e perda de investimentos, queda e subida, ou seja, lucro e prejuízo. Então, nós temos que o valor final é igual ao valor inicial, que multiplica 100% mais a taxa do primeiro ano, vezes 100% mais a taxa do segundo ano, vezes 100% menos a taxa do terceiro ano. Por que menos? Porque no terceiro ano, ele projetou uma queda, olha aqui, uma perda de 8%. Então, VF é o valor final do montante do investimento. V0 será o valor inicial aplicado no investimento, que na questão ele diz que são R$ 5.000. E as taxas I1, I2 e I3 são as taxas aplicadas a cada ano. Então, jogando esta fórmula aqui, que eu citei a princípio, e colocando os valores, nós teremos o valor final é igual ao valor inicial que multiplica 100%, seguindo aqui a fórmula, 100% mais I1. Quem foi I1? Foi a taxa do primeiro ano, 10%. Então, nós teremos 100% mais 10%. E assim sucessivamente. No segundo ano, a taxa, as ações sofreram uma alta de 5%. Será, então, 100% mais 5%. Porém, em 2022, ele projetou uma queda de 8%, o que vai nos dar 8, 100% menos 8%. Calculando, isso vai nos dar, o valor final é igual ao valor inicial, 100% mais 10%, nós teremos 110%. 100% mais 5%, teremos 105%. E 100% menos 8%, teremos 92%, conforme aqui está. Então, continuando, nós teremos como valor final, o valor inicial. Convertendo 110% em fração decimal, nós teremos 110 sobre 100. 105% do mesmo raciocínio, teremos 105 sobre 100. E 92% teremos 92 sobre 100. Observe que, como é sobre 100%, a gente convertendo, simplificando esta fração, como tem dois zeros, Então, a gente corre duas casas. Uma, que é este zero aqui, mais outra aqui, que é 1. Fica 1,1. O mesmo raciocínio para 105. Corre duas casas. 1,2. 1,05. E para 92, também corre duas casas. 1,2. Epa, mas onde vai ficar a vírgula? Não tem problema. Você bota 0,92. Porque, depois da vírgula, tem duas casas decimais, que equivale aos mesmos 100%. Então, multiplicando estes valores aqui, estes valores numéricos, 1,1, vezes 1,5, vezes 0,92, Nós teremos um índice de 10,626. Acrescentando aqui o valor inicial de 5 mil, multiplicado por este índice que nós encontramos, Que foi o resultado do produto das ações que tiveram descontos, que tiveram prejuízo e aumento, Nós teremos um valor final de 5.313 reais. Então, logicamente, o valor final da aplicação, deu 5.313, houve um ganho de 313 reais, Já que ele aplicou no início 5 mil reais. E qual foi a variação percentual no período? Muito simples. É só você dividir o valor inicial pelo valor final, que vai nos dar 5 mil sobre 5.313. Isso vai nos dar um percentual de 0,94%. E aí está a resolução do nosso problema.